Oi pessoal, bem-vindo ao meu canal, vem com a Sofia E gente, hoje eu vou fazer um vlog pra vocês Mostrando como que vai ser o segundo encontro Das escribo-produções Então gente, deixa o like, se inscreve E aperte as notificações pra não perder mais nenhum vídeo novo Então gente, ignora que eu tô um pouquinho rouca Mas vamos lá gente Gente, pessoal Eu não sei se vocês gostam Não esqueçam de me dar um pouco Mas eu só quero gravar um vídeo Estão gritando muito Eu acho que aqui não é uma palavra E uma mancha tão gritando muito Eu tô falando É muito aliente aqui Eu acho que pra gente que eu vi aqui Eu tinha sete pessoas Que dobrou o pessoal da escribo Eu não sei se eu tô com a gente não, tá? Eu acho que vai dizer Pra vai Tá muito joana hoje 3, 2, 1, e O que eles vão fazer com a gente A gente vai fazer com a gente Eles vão tomar Eles vão tomar Depois que fizeram com a gente Depois que fizeram com a gente Vamos fazer com vocês A gente não sabe o que você quer dizer. Ai, Alice, você não sabe o que você quer dizer? Eu gostei. É bom para fazer, a gente vai ver. Não, 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 não. Comendo, comendo. Pizza. Muito bom, muito bom. Delicinho. Já é mais duro, né? Porque não dá para gravar com fome, né, gente? Já é mais que o Donut já comi, mas, né? Comer bastante. Agora o Brian está tendo a arranjar uma namorada. Olha, isso é só uma propaganda. Que isso? Está arranjando uma namorada. Só uma propaganda para o Brian. Caraca, esse cara é muito engraçado. Olha, gente, o pessoal aqui. Todo mundo aqui. Caraca, é mó fofinho. Ele é mó fofinho, moleque. Ele é muito fofinho. A gente vai ver se a gente acha uma namorada pro Brian. A gente vai ver se a gente acha uma namorada pro Brian. A gente acha uma namorada pro Brian. A gente acha uma namorada pro Brian. Não conseguiu. Não conseguiu. Três batidinhas. Quando fizer 18. Nem fez 18, já vai ser todo mundo batido. Esse Brian aí, mordendo a boca, ó. Mordendo a boca. Mordendo a boca, mordendo a boca. Só pra câmera, só pra câmera. Piscadinha. Pô, de baixo pra cima é sacanagem. Então vai. Do seu tamanho aqui, vai. Calma aí, calma aí. Aqueles edits. Tem que aparecer aqui, ó. Vi, vi, vi. O pessoal aqui tá muito louco, gente. Tá muito louco. Olha isso. Olha isso. Ele tá fazendo live, gente. Tô humilhando o Brian, mas tá tudo bem. Para, para, cara. Maravilhoso. 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 A gente vai guardar aqui de volta pra não perder. O homem, o homem. O que eu vou guardar aqui? Eu não sei. O que tem mais? O que tem mais? O que tem? Acho que deve ser peça de hoje. O que? O que? O que é? Que bonitinho! É muito bonitinho. É isso mesmo. Lipidão. Eu não acho que bonito. Agora eu vou guardar. Não sei. Dois meses. Presente? Peguei o presente. Que isso? Que isso? Que isso? Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar o negócio. Agora. Não é seu forte, não. Tá. Eu sou o presidente Mara. Então eu sou o presidente da Disney? Não. Não. Não, eu não sei quem é o presidente. Eu sou o homem? Sim. É. Tá, calma. Tu leu? Eu fazia tipo programa infantil. Sim. Já? Pode. Se eu citar errado, não tem problema? Você tem duas chances. Duas chances. Fala. Vou... Ah, não sei. Eu tô com medo de ir errado. Não. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá então. A quarta tá calada. A quarta tá calada. Eu não diga. Eu não diga. Você é cantora, é? Sim, sim. Ah, eu amo ela. Eu canto. Não. Você é uma personagem. Eu... Eu canto de amor. É. Você é uma personagem que canta. Ah, então. Eu vou falar que era... Tem que ser pena. Tem que ser pena. Tem que ser pena? Não, eu vou falar porque senão... Fala. Vai. Vai. Ah, não. Eu ia falar que era... Tem que ser pena. Tem que ser pena. Tem que ser pena. São duas. Duas e um menino. Não sei quem. Não sei se é alguém. Eles estão tentando de ver. Não, você tá... A boca vai ser... Caraca. 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 Sobrando. Gente. Entendi. Gente, eu não sei se vai morrer. Ela falava que era um quinto. Estava falando que era um quinto. Ele falou que os filhos fizeram mais. Eu não sei. Então é... Não 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 é... Pessoal... Esse é o vlog. Gente, pessoal, não tá te fazendo a gente coisa, eu tô te fazendo a gente. Adãozinho, tá aqui a Margarita, tchau, Margarita, tchau, Margarita. Oi, gente, tchau, né? Rafa, pessoal do Margarita, tchau, Margarita. Aqui, ó. Margarita, tchau, tchau. Parou, parou, parouzinho. Vai! É o meu palco, gente. Eu tô numa camara linda. E é sobre isso, gente. Eu tô na mão do lado, assim. Eu tô na mão do lado, assim. Eu tô na mão do lado, assim, né? Oh, meu. Gente, beijo. Tchau.